E aí, gente, pelas e bem-vindos a mais um Deu Vontade Jogar, dessa vez, Viscera Cleanup Detail. É um jogo que o Rafa já me aconselhou há algum tempo e que eu acabei não conseguindo fazer, mas que agora eu resolvi fazer. Mas eu não tenho muita ideia do que é esse jogo. Aparentemente, é tipo, você é um cara que tem que limpar um campo de batalha que teve um monte de zorra e é isso aí. E aí, parece muito estranho, eu realmente vou entrar nesse jogo sem fazer muita ideia do que eu vou fazer. O que é muito mais divertido desse jeito, né? Então, vamos nessa. Start Assignment. Solo. Vamos nessa. Game Type. Tanto faz. Start Work, eu acho. Vamos nessa. Eu não sei. Tá, eu tenho 42 anos. Meu nome é Faxineiro, tá bom? Isso é bem... Eu nasci pra isso, cara. Minha mãe falou, mano, você vai virar um Faxineiro. Então, seu nome vai ser Faxineiro. Tá, aparentemente, nesse cenário, teve alguns vegetais mutantes que passaram por aqui. E é... É isso aí. Alguma coisa aqui é... Eita, pô. Tá. Tá. Eu... Eu acho que eu tô sujando mais. Eu deveria... Eu não deveria ter um baldinho pra... Pra limpar? Como que é? Eu... Eu tenho... Eu não deveria ter um balde pra... Ah, eu consigo limpar a água aqui. Não, eu tô sujando mais água. Eu deveria ter um balde. Ah, eu... Eu não sei o que eu tô fazendo. Tá bom. Isso aqui vai dar um trabalho, né? Tem bastante sangue espalhado pelo cenário todo. E eu também não tô ajudando muito. Tá bom. Eu preciso saber como que eu faço pra... Pra limpar essa bodega. Onde raios eu faço pra limpar a minha vassourinha? Será que é aqui? Slushomatic. Aperta esse botão. Droga, eu sujei o negócio. Ah, é isso aqui? Não! Meu balde com água! Não! Ah! Eu precisava dele? Não me fala que eu precisava dele. Droga! Eu sou um incompetente mesmo. Mano, eu vou ser... Eu vou ser mandado embora, cara. Eu vou ser mandado embora. Ah, caramba. Ah... Eu consigo abrir essa porta? Fazer alguma coisa com ela? Nossa, eu sou chifando. E aí, eu liguei o radiozinho. E ele pulou por algum motivo. Eita, ele pula. Que legal. Eu vou colocar ele mais aqui. Pra... Pra... Eu conseguir ouvir minha musiquinha. Uhul! E aí, agora sim esse trabalho ficou mais legal. Ah... A música é muito interessantinha pra esse lugar. Mas, enfim. Tá bom. Tá ótimo. Vamos lá. Ah... É um balde cheio de água? Me diz que é um balde cheio de água. É um balde cheio de água. Legal! Era exatamente isso que eu precisava. Yeah! E agora eu posso voltar a limpar tudo que... Nossa, eu pisei sangue. Eu sujei mais. Ai, caramba. Isso vai dar trabalho, mano. Isso vai dar trabalho. Cacilda. Ah, tá bom. Então vamos começar tirando esses corpos daqui. Que eu consigo... Não, não arrasta, não. Não, eu preciso que você levante eles. Isso, por favor. É... Eu acho que ele eu vou ter que usar ali no... Naquele cremador. Porque... Eu acho que é o melhor. Ahm... É... Deixa eu te colocar aqui. E daí eu... Ai, caramba. Eu vou... Ahm... É... Tchau. Tchau. Ahm... Você também vem aqui. E... Tchau. Desculpa, mas... É... Tipo, eu tenho que limpar aqui. Você também vem aqui. E... Tchau. Agora a gente limpa isso aqui direito. Oi, que maravilha. Tá. Mais uma vez. Não, droga. Ah, saco. Cadê meu balde? Eu preciso trazer meu balde comigo. Laralí, laralá, laralí, laralá, 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 limpinho. Mano, olha que maravilha. Eu limpei tudo bonitinho. É, eu sujei de novo. Mas tudo bem. É só a gente dar uns pau ao lado nesse balde. E... Ahm... Limpa isso. Como... Termina de limpar isso. Será que tem muito... Ah, beleza. Consegui. Ah, e daí limpa aqui, aqui, aqui. E mano, olha isso. Nem parece que tava sujo de sangue. Nem parece que tinham pessoas mortas aqui nesse canto. Maravilha, cara. Droga, eu errei o balde. Droga, para de errar o balde. O que que eu fiz? Não. Não. Não, toda a sangue que tava dentro do balde. Eu não sabia que isso podia acontecer. Ah, mano. Eu já posso procurar outro emprego, cara. Eu já posso procurar outro emprego. Ah, ah... Ah, eu vou tacar esse balde aqui. Também. Porque... Eu não gostei dele. Ele derrubou todo o meu negócio, mano. Que saco. Ah, agora eu vou ter que limpar de novo lá. Caramba. Vem aqui, balde estúpido. Não, balde estúpido. Ah! Queima no inferno, balde maldito. Ah! Alguém sofreu um grave acidente ali em cima. Eu tenho que ver como que eu consigo fazer para levar essa bodega para... Ah, eu consigo mesmo? Ah, que interessante. Eu realmente consigo fazer isso? Ah, tá. Então coloca aqui. Solta. Isso. Tá, é. Parece que está certo. E daí eu... Vem aqui. Sobe. 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 Sobe logo. Sobe logo. Ah. Ah. E daí... O que eu estou fazendo de errada? Além das coisas que eu sei que eu estou fazendo de errada. Hum, aqui. Não, não, não. Calma. Calma. Eu não subi. Eu não subi. Eu tenho andu para o pulo. Mano, eu tenho andu para o pulo. Eita, pô. Não, volta aqui. Não, não, não. Não. Volta. Volta. Volta tudo. Volta tudo. Isso. E daí aperta esse que é pouquinho. Eu cacelo. Eu não consigo subir nessa bodega. Eu travei. Não, 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 não. Não quebra. Não quebra. Eita, pô. Não. Não. Droga, não me deram treinamento suficiente para fazer isso, cara. Eu juro. Não me deram treinamento suficiente para isso. Ah. Ah, tem um outro aqui. Ah. Tá. Então você não tem que ser ninja toda vez. Você sabe desse negócio. Tá. Beleza. Então vamos lá. Vamos já. Ah, tem um corpo aqui. Ah, não, não. Eu quebrei o negócio. Não, eu quebrei o negócio de novo. Eita, pô. Tá bom. Pelo menos ele subiu. Pelo menos ele subiu. Eu acho que eu quebrei mesmo. Eu consigo te mover de lugar. Eu. Tá. Ufa. Consertei. É. É. Com cuidado. Isso. Agora sobe. Com cuidado. Vamos parar nesse balde. Balde. Calma. Calma, balde. Não faz isso. Não apronta comigo. Por favor. Beleza. Consegui limpar aqui, mano. Consegui. Ficou. Mano, ficou quase como novo. Só tem algumas. Alguns restos de ser humano aqui. Mas tá tudo bem, mano. Tá bom. Vamos limpar aquela porta ali então agora. Vai. É. Calma. 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 Faca. Vamos esperar que esse corpo ia se desmantelar em vários pedaços. E... Darariii. Não. Não sai do fogo, por favor. Isso pode ser perigoso pra mim. Pra, tipo, a única pessoa que tá viva aqui, né. Droga. Tem muito sangue aqui. E, mano, o meu... Minha caixinha de musga tá muito doida. Não. Ah. Ah. Pra evitar que eu me ferre de novo. Eu acho que ele tá cheio. Então eu vou levar ele. Com calma. Direto. Pro. Incinerador. Isso. E daí... Eu não acho que é uma boa ideia jogar água no incinerador. Mas enfim. Vamos lá. Tudo que eu não quero mais eu jogo no incinerador. Vai ser assim que vai funcionar de hoje em diante. Ah, o saco. Eu acabei de pegar essa água. Ah. Eu acho que é melhor eu colocar um desses aqui. Porque do jeito que eu fico jogando água no chão sem querer. Acho que é melhor que as pessoas estejam avisadas, né. Ah, esse negócio na parede é verde, mano. Eu acho que isso... Eu não tenho certeza se isso é uma boa ideia eu limpar. É... Acho que é melhor deixar aí pra quem entende realmente o que é isso, limpar, né. Porque eu sinto que... Isso pode me trazer mal à saúde. Eu não sei exatamente se isso estava no meu contrato limpar esse tipo de coisa. Mano, olha só. Como tá limpinho, mano. Nem parece que pessoas foram brutalmente assassinadas aqui, mano. Eita, boa. Eu acho que eu quebrei a máquina. Por que que veio um pedaço de... Ah... 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 Isso sujou aqui, mano. Caramba, me dá um balde agora pra limpar essa droga. Ah, saco. Obrigado, viu. Deixa eu limpar essa bodega aqui. É. Pronto, acho que tá limpo agora. Ah, isso aqui é pra mim colocar restos de pessoas? Então eu posso colocar aqui. E daí eu jogo aqui dentro. Ah! Nossa, isso é muito mais fácil do que eu tava fazendo de levar tudo no... Negócio pra incinerar. Depois eu posso... Jogar isso e... Jogar isso no negócio de incinerar, né? Maravilha! Eu... Eu... Tá, tudo bem. Deu certo. De qualquer jeito que eu queria colocar pra lá pra dentro. Tá bom. Agora vamos levar então isso. Pra ser pra que nada dê errado no meio do caminho. Ah... 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 Eu não tenho certeza se isso funcionou. Ah... Pronto! Agora sim! Nada que o bom empurrãozinho não resolva. Droga! Ah... Eu odeio esses baldes! Ah... 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 Eu odeio esses baldes! Ah... Oh, diacho de balde! Oh, meu saco! Não, 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 tem muita coisa, tem muito lixo aqui, não, não faz isso, isso, ufa, beleza, deixa eu jogar fora esse lixo logo, antes que eu faça a cagada de novo, mano, eu tô fazendo um bom trabalho, cara, meu chefe vai ficar orgulhoso de mim, até as balas de shot que eu tô limpando, cara, isso aqui vai ficar lindo, vai ficar pronto pra próxima guerra. Eu não tenho experiência em trabalhar com balde, é por isso que eu não consigo, cara, eu falei isso no meu currículo, eu não sei trabalhar com baldes, isso não tá dando certo, não, sobe mais um pouco, por favor, ah, não, Tem uma pessoa aqui, ou o que sobrou dela aqui, ah, mano, eu achei que eu já tava acabando, ah, 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 funcionou? Droga! Mano, e agora que eu faço? Falando se eu trouxer um balde e jogar no chão, é óbvio que isso vai acontecer. Eu consigo destrapar. Mano, e agora que eu faço? Droga! Eita, pô! Beleza, acho que vai dar certo. Yeee! Eu sabia que ignorância era a resposta. Eita, pô! Nossa! Tá bom! Eu tô bem! Eu tô bem! Ahn... Eita, tem uma arma aqui? Que que é isso? Ahn... Eu não faço ideia de como isso seria útil pra mim limpar esse lugar. Mas isso é muito da hora! Eu consigo desintegrar isso? Não! Mas... Ainda assim, é muito legal! Nada pessoal, mas eu preciso meio que te descartar, tá bom? Não me olho com essa cara. Você sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer, né? Isso! Isso! Eu vou aceitar isso como um sim! Tchau! Não, de novo não! De novo não! Eita, pô! Tá bom! Tudo bem? Tá... Cara, eu acho que eu não esqueci de nenhum canto! Mano, eu tô muito... Eu tô com muita vontade de ver qual vai ser o meu score nesse cenário, porque eu fiquei muito tempo limpando tudo. Uma mancha! Uma mancha! Tá! Ufa! Beleza! Limpei! Tá bom! Eu acho que tá tudo certo! Mas... Antes de tudo, eu realmente preciso fazer um negócio! Morre, pau de maldito! Morre! Sofre! Sofre por tudo que você me fez sofrer! Isso! Yes! Eu vou ser aquele infatuto, isso de novo! Eu acho que eu fiz um ótimo trabalho, eu acho que o meu chefe vai me orgulhar disso e vai se orgulhar. De mim, por isso, e eu muito provavelmente vou manter o meu emprego para o próximo dia de amanhã, ou para a próxima guerra intergaláctica, ou seja lá o que for que tiver aqui. Então é isso! Vamos embora! Como que eu saio? Aqui! Sim! Estou orgulhoso da minha performance e tenho certeza que vão concordar com isso! Hã? Mas... Eu... Eu... Eu fui demitido? Eu... Eu fui demitido? Você volta para o seu escritório, depois de ter feito o mínimo exigido para você. Eu fiz um bom trabalho! Você não sabe quanto tempo eu fiquei fazendo aquilo! Tá de zoeira comigo! Estou orgulhoso! Estúpido! 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 Chefe! Estúpido! E todo mundo! Estúpido! Zero D Therapy! Tá bom! Vamos nessa! Eu quero muito... Eu quero muito ver se isso for mesmo de gravidade zero! Eita! Eita! Ah! 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 Meu rádio! Meu rádio! Eu quero meu rádio! Calma! Calma! Ah! Como que eu vou apertar o play? Aperta o play! Não! 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 Vem aqui! Vem aqui! Vira! 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 Tá! Agora! Não! 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 Eu só quero apertar o play! Mano! Au! Minha cabeça! Ah! Tá bom! Calma! Calma! Isso! Solta! Agora! Aperta o play! Yes! Beleza! Ah! Podemos começar então! O meu rádio vai ficar fazendo as doideiras dele enquanto isso! Ah! Eu saio daqui! Ah! Tá bom! Isso vai ser meio complicado! Não! Nossa! Isso vai ser complicado cara! Isso vai ser complicado! Tá bom! Isso! É! Vai! Ah! Não! Oi balde! Então! Lembra da última vez que a gente brincou? Eu meio que acabei com a sua raça né? Mas tipo! Se não é... Se não é... A gente precisa trabalhar junto cara! Eu realmente... A gente... Isso vai ser uma desgraça mano! Eita pô! Achei ele! Achei! Tá bom! Eu tô com medo de eu morrer nele cara! Eu... Eu sinceramente tô com medo! Calma! Calma! Eu não sei me controlar! Eu não tô conseguindo me controlar direito! Tá bom! Vai pra lá! Não! Eu disse! Vai pra lá! Isso! Solta ele ali! Isso! Tá bom! Batata! 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 Vem aqui! Tá! É... Copinho! Copinho vem aqui! Eu realmente ainda tô com medo! Por que que isso aqui é... Eu consigo tirar isso? Por que eu... Por que eu tiraria isso? Eu não sei mas... Já que eu tirei agora eu vou tacar fogo nisso! Porque é o que... Me faz... Me sentir bem! Hum... Eu vou precisar de um balde de novo! Saco! Isso não vai dar certo cara! Fica aqui... Aqui! No chão! Isso! Ae! Beleza! Maravilha! Não!!! Não vai dar certo cara! Mais o legal é o meu rádio! Que fica voando pra tudo em que eu resolvi! Não! Não! Não me dá lixo, não! 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 Não me dá lixo! Não preciso de lixo! Não! Não preciso de lixo! aqui. Troca. Não, 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 não. Um pau de estúpido. Não, mais lixo, não, não. Você tá de zoeira comigo? Você tá de zoeira comigo, saco? De novo? Mano, para com isso. Olha o meu saco. Mano, eu não tô recebendo o suficiente para isso, cara. Eu não tô recebendo o suficiente para isso. Eu adoraria saber como raios isso aqui me ajudaria nesse cenário. Consegui colocar aqui dentro. E, 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 buuuu, buuuu, yeeeey. Legal, acho que isso é mais, isso é mais divertido de fazer do que jogar as coisas lá, né? Eles querem que eu trabalhe nessas condições, né? Tá bom, eles vão ver eu trabalhar nessas condições. Eu quero ver como que eles vão se sentir quando isso aqui tiver pior do que tava quando eu cheguei aqui. Não consigo abrir isso aqui, eita. O que eu tô fazendo? Eita, pô! Ahn... 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 Tipo, eu imagino que isso faz o meu trabalho, né? Ahn... 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 Ahn limparem esse depois, eu quero ver vocês fazerem o trabalho mínimo depois disso, seus malditos seus otários, e aí, o que vocês acham desse monte de lixo, de compartimento de botar lixo que vocês me deram, o que vocês acham deles agora, vocês acham que eles são úteis, então usa eles seus malditos, eu desisto, eu desisto dessa bodega, eu não vou ser, eu não vou receber o suficiente pra isso, eita, vó, we're coming for you, nós vamos, como assim, eles tão me ameaçando, você chegou cheio de entusiasmo, infelizmente, você usou isso para fazer uma bagunça pior do que quando tava, quando você começou, eu concordo, ah, tá bom, isso foi razoavelmente igual a última vez, a empresa pode fechar as portas e eles tão me ameaçando de morte, mas, enfim, eu me sinto satisfeito, eu me sinto bem mais satisfeito com esse último trabalho do que com o último, do que com o primeiro, que eu realmente fiz tudo bonitinho, e os caras falaram que eu não fiz nada, eu, eu sinto que eu fiz, eu me sinto melhor agora, eu posso muito bem ser morto a qualquer momento pelos donos da empresa, mas eu me sinto melhor agora, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, esse foi Viscera Cleanup Detail, alguma coisa assim, eu não lembro direito o nome do jogo, esse jogo, cara, é muito, ele é divertido, mas tipo, eu não posso jogar ele, cara, eu sou muito TCO, eu sou muito tensão compulsiva, obsessiva, eu quero limpar tudo, cada cantinho, eu não, mano, eu não posso jogar isso, eu não posso, eu não posso jogar isso, mas, enfim, foi legal, foi divertido jogar por um episódio, espero que vocês tenham gostado, dê um like favorito, comente, se inscreva no canal se você não é inscrito, até o próximo vídeo. Sério? Sério? Sério, máquina, sério? Eu tô finalmente terminando a porca de limpar a porca do cenário e você me dá uma perna, você me passa a perna, mas que...